Jogo assim com o adversário que tem essa proposta de jogo, com o vento que atrapalha bastante o controle do jogo, então é muito importante estar concentrado, estar atento, nosso time foi muito homem nessa questão de estar ligado, de muita bola aérea e de estar brigando por ela lá, e por isso que eu parabenizei os jogadores do vestiário, nessa concentração, tem muita coisa para acontecer durante a competição ainda, agora faltam 30 rodadas e acredito que a gente está no caminho certo. O que é isso? Jogo! O que é isso? Jogo! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sous e aí Mais um efeito de volta, o pedido! flash Na ai, a Keefe! Agora, o golfe a aRita! A Rita é um golfe de Risa. Você é um golfe reto assim. É um golfe de Risa. É um golfe de Risa. Ou seja, que você escolheu. Foi um golfe de Risa por você durante a saída. Isso é o Hacker. Nós vamos fazer isso. Isso é possível. Isso é possível. Apoio Apoio Queita Apoio Vamos lá. Vamos lá. Todos, todos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sáwada, é uma vantagem. Nága Sáhá é uma vantagem daquela carreira. Nága Sáhá é uma vantagem de casa. Traz o seu favorito, Caio César. Crayson está na frente. Caio César é uma vantagem de jogar. E aí Chega ver! Chega! Amorina! Ele está voando... Ele está comando... Ele está comendo... Ele está com o lado de Saga... Ele está comendo a parte da frente... Ele está comendo... Apenas o jogo é o final! Temos 4 campeões! A gente analisa o treinador, passa bem para a gente o aniversário, a gente trabalha em cima durante a semana. E o Aki foi um jogo difícil pela maneira do time jogar, era um time de muita imposição física, muita bola aérea, o clima não estava ajudando, estava ventando muito, então a gente se adaptou durante o jogo, todo mundo estava concentrado e a gente conseguiu fazer uma grande vitória. Primeiro, o coletivo, um ajudar o outro, um ajudar o outro, e tem que ser cada vez melhor, para o individual aparecer, o individual vai aparecer na hora certa. Não é o Ruama que tem oito gols. É nós todos. É nós todos que temos oito gols. E o fãs do góls. Nós todos os jogamos com 18 gols. Fizemos 18. 18 gols no campeonato, nós fizemos. Quem está lá no CT também fez. 18 gols é決定, mas o clubhouse, eles todos jogam 18 gols. E não é o gol principal disso. É todos, desde a pressão lá na frente, que começa. O que é que você quer fazer? O que é que você quer fazer? O que é que você quer fazer? E tem que ser assim pra gente se manter lá, pra ter sucesso? Eu quero fazer todos. Ok? Bom jogo pra nós. Boa jogo! Vou repetir falando aí. Mas, hoje em dia, todos, por favor. Lembrando aí do começo da temporada, No começo, acho que não deu certo. Mas, todos se esforçaram pelo time, Por isso que estamos no momento O nosso objetivo é ser campeão da segunda e subir para a primeira O que fez no momento a gente aqui é que a gente sofreu e se esforçou por isso que tem agora O que vai nos mostrar no momento Será que eu acho que tem certeza que é o momento que a gente que vai por isso O que vai nos mostrar para que a gente vai nos levar a todos Então vamos lá Vamos lá Fiquei o que? 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 E aí Ele é o arranque! Ele está no chiave e no arra-te a volta! A fã que está no arra-te! Então está furtido! Aqui está o segundo lugar! Ele está teclado! Ele está em cima da batalha! Ele está lá pra cá, Rei inputs! Rei Soan voce! E aí esse sol martes Vamos, Nagasaki! Aplausos Pessoal, quero agradecer primeiro a entrega, a concentração A gente quer agradecer a todos A gente tem que fazer o seu trabalho e a gente tem que fazer o seu trabalho Esse sacrifício, né? A gente sabe que não é fácil Viagem, muitas vezes fica mais longe, fica mais aqui do que com a família A gente tem que fazer o seu trabalho E se for o seu trabalho, a gente tem que ir em casa A gente tem que fazer o seu trabalho Para entrar dentro de campo e dar o seu máximo mesmo, tá? Então, a gente tem que fazer o seu trabalho Preparação é de todos Mas, a gente tem que fazer o seu trabalho Não é um time que ganha campeonato que tem que chegar em objetivos, é grupo 11 anos, a gente tem que ganhar o seu trabalho A gente tem que ganhar o seu trabalho Ok? Parabéns A gente tem que ganhar o seu trabalho 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 Na defensiva, não tomar gols é fundamental Mas isso foi parte do grupo, né? O pessoal lá da frente, o pessoal do meio Pra chegar lá atrás, a gente não tá tomando os gols Acho que é o conjunto que tá dando certo Ninguém consegue nada sozinho no futebol, né? Isso é um grupo O OMA, a gente tem oito gols, eu acho, na competição Nós só tomamos dez gols Então, o Cuxi já tem quatro gols Então, isso não é individual Isso é um conjunto A gente trabalha a semana pra que no jogo dá certo Isso tá fazendo a diferença Não pegue sua cobrança individual Não pegue sua cobrança individual Não pegue sua cobrança individual Depois, cobra em grupo Mas não pegue sua cobrança individual Faz o seu melhor dentro do campo Quando não aguentar mais, a pessoa não aguenta mais Pede pra sair Mas faça o seu melhor dentro Ganhamos o último jogo porque Cada um fez o seu melhor, cada um fez o melhor E assim o grupo fez o seu melhor Hoje não pode ser diferente Do começo até o final Atenção resolvada, rapaziada Concentração Cobra do companheiro Orienta o companheiro Ok? Eu acho que... O jeito que eu me cobro Eu me cobro dos meus companheiros Porque a gente não pode faltar entrega Dedicação, união E... Isso tá dentro do campo Mais um jogo Mais um... Uma possibilidade A gente assumir A primeiro lugar Da competição E eu convoco a torcida Que esteja com a gente Vá lá, nos apoie Que a presença deles é fundamental Então, vamos lá e o pessoal Vamos lá Para a gente Vamos lá Vamos lá Vamos lá